E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse Eu tentei falar bonitinho e fracassei miseravelmente Bom, vamos continuar aqui de onde a gente parou Faz um tempo que eu postei o episódio, então eu vou ler o sumário como sempre, tá? Até porque parece que a gente vai trocar de personagem agora Detetive Chochiro Kirishima acorda na frente da enfermaria Raibara Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Chochiro se lembra de ter vindo para a ilha a pedido da mãe de Ruka, Sayaka Chochiro foi aquele que encontrou as cinco menininhas desaparecidas na ilha Rogetsu há 10 anos atrás Quando ele ainda trabalhava para a polícia Ficando em frente à enfermaria, Chochiro vê Iyo Raibara O suspeito que ele estava perseguindo Que tinha conexões com múltiplos desaparecimentos de pessoas que aconteciam na ilha Iyo é o filho de Shigeto Raibara Diretor, chefe da ilha e diretor da enfermaria Raibara Chochiro tem certeza de que Iyo tem algo a ver com as meninas O desaparecimento das meninas Que foram encontradas embaixo da enfermaria Raibara Iyo consegue fugir da captura E o caso é fechado Mas Chochiro não desiste fácil Ele entregou seu distintivo e se tornou um detetive privado Que continuou sua busca por Iyo Raibara Que está aqui agora na enfermaria Poderia Ruka estar aqui também? Com esses instintos dizendo a ele isso Sobre o desaparecimento Iyo e a enfermaria estão correlacionados Chochiro fica diante do mesmo lugar onde ele encontrou as cinco meninas amedrontadas Todos aqueles anos atrás Maluco! Vambora! Hum, agora a gente vai trocar Fase 7, tranquilidade Vamos lá Lembrando que no episódio passado a gente encontrou Este lugar com a Ruka, né? Ruka não está aqui Parece que minha pista estava errada Opa, tem coisa aqui Ah, uma Mirror Stone Mirror Stone Mirror Stone, para quem não está ligado Se a gente for morrer A gente Consegue Quando a gente vai morrer A gente consegue usar Mirror Stone Para não morrer, né? Opa, tem mais um item aqui É um item? Um pequeno Pequeno santuário Com alguma coisa posicionada dentro Não, não tem nada aqui, não Ahn O que é isso no chão? Uma fita Eita É eu e ele? É eu e a menininha fugindo? O ataque Quem é esse, velho? Não deu nem para tirar foto Será que era eu e a menininha? Que zoado Vamos ouvir a fita? Ahn Na real, peraí Tem como dar o upgrade? Não, tem só três pedrinhas Ahn Tá, vamos ouvir a fita Ahn Voices Tapes Aqui Nossa, uma De quatro? Tinha mais? Tá, vamos ouvir Tinha mais O que é isso? Essas fitas foram assim que ele encontrou as meninas. A menina falou de novo, ritual da descida. Nossa, o que é isso? 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 Vai morrer doido! Esse foi o cara que morreu aqui embaixo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, parece que ele foi o que morreu aqui. Eu não posso passar pela passagem ali, mas alguma menina vai passar na história. Ou vai ser a Misaki ou vai ser a Ruka que vai passar por ali. Você é louco. Pra cá tem um outro lado, né? O escritório do diretor é conectado a esse lugar. Ele estava envolvido, afinal, de pontas. É, talvez... Ó. O escritório do diretor é conectado a esse lugar. Ao escritório do diretor, sobre a dejava, Flávio do diretor éداial. Vald League ao estante que a proibida pode passar por ali. E para o mestre do 무슨ие, Flávio do diretor éمنada anセstas Silva e anementada anét just com o exalto com alas do aikulomas. Exalto! Di predictive pandeminha, este é um nível de penalti. O que é que você vai começar? Maluco! Que tensão! Morreu Não morreu Cacete A gangue do elevador Pra cá não é Calma, o elevador subiu sozinho Ó a bonequinha Será que eu já tirei foto dessa bonequinha? Parou Putz, o elevador parou Não dá pra descer mais não? Não funciona Putz, perdi a bonequinha Aê Enfermeira na frente do mortuário Tirei foto da mulher Nossa, se ela tá na frente do mortuário Mano Quem que a gente vai encontrar aqui Que se foi? Ela se foi Putz, tem uma máscara ali É uma das máscaras Nossa, tem várias máscaras Não tem uma só aqui Ah, tem máscaras por todo lado, né? Fazer a parte do ritual Relatório pós-mortem de Tomoko Rinuma Esse era o pintor? Ah não, essa é uma mulher Ah, essa foi a mulher que se afogou Eu me lembro de ter visto algo sobre alguém que se afogou Rinuma Tomoko É mulher Causa da morte e afogamento Circunstâncias da morte Encontrada flutuando na piscina do Rogetsu Hall Por uma enfermeira Ela já estava morta quando Os pulmões pararam na hora da descoberta Ah, ok Notas adicionais Morta O relatório do morto indica que ele estava no estado de agitação No mesmo momento da morte Tsubaki Tono Desmaiou na noite Em que Kagura Desmaiou na noite do Kagura Que é a dança, né? E no desenvolvimento da síndrome Caramba Os papéis indicam suicídio Hum, umas anotações Típico caso de alguém que se perdeu No Kagura e não volta mais Sinais de butting Rosto coletado Maluco Essa é uma... É, ela foi afetada E acabou se perdendo pra... Ui, caralho Cadê, mano? Ué? Cadê a pessoa que... Ah, era aqui, velho É típico caso de alguém que se perdeu pra doença Acabou ficando agitada E... Se matou no final da doença, né? Eu não vou tirar foto agora, não Seja lá o que for que eu tenho que mexer aqui Eu vou primeiro pegar as coisas aqui O cara tava ali, mano Não consegui tirar água sagrada GG É um pequeno altarzinho Que parada é essa, doido? Que parada é essa, doido? Doido O saco se mexendo, velho Memo, memorando Documentos errôneos Erros sérios foram encontrados nos registros De acordo No que tem a ver com as mortes súbitas de pacientes Os tais São relatórios específicos Que precisam ser destruídos Usando um incinerador No jardim de trás da enfermaria Raibara Olha Uma porta Acho que eu sei que lugar é esse É Mais uma fita Essa é a segunda fita da minha Olha a bonequinha Ué, não vai? Não exorciza? Ué, não funciona? Ué, não funciona? Pera aí Eu queria Não funciona Não tem como exorcizar a bonequinha Ué, acho que é só a Ruka, né? O Shoshiro não faz isso Aí, mais um relatório pós-mortem da mulher Ah não, essa é uma enfermeira Tsubaki Tono Ocupação, enfermeira Circunstância da morte Colapsou enquanto performava a função de receptáculo durante a dança do Rogetsu Kagura A dança A dança A dança roguetsu Testemunhas reportaram que ela já estava morta Quando eles correram para ajudá-la Causa da morte Pós-mortem Falhou em revelar qualquer doença ou ferimento Suspeitam de uma falha no coração Mas esse diagnóstico é inconsistente com a condição do corpo Notas adicionais O corpo não pôde ser identificado Causa desconhecida Felizmente Felizmente o morto não Desenvolveu a doença, né? Não desabrochou O ritual da descida afetou o Kagura? Morte possivelmente causada pela máscara Caramba Reportar para o mestre Iomotsuki Ou Iomotsuki Ahn Ok Acho que eu vou ouvir mais uma fita, né? Antes da gente avançar aqui Que se não eu esqueço Deixa eu só ver uma parada antes Spirit Stone Flashlights Eu preciso saber uma coisa O que essa lente faz? Enquanto equipado permite que fotos sejam tiradas É só isso É pra gente tirar foto dos fantasmas, galera É a única coisa pro qual ela serve Vamos ouvir aqui a parada O que? Certo O que é isso? 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 Meu Deus! Olha a quantidade! É a Cândida Levaku! Caramba! Sai! Caramba! 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 Não foi! Ainda não! Falta uma! Não! Essa foi a pendurada! A mulher pendurada já foi! Não foi! Não foi! Não foi! Caramba! Cara! Do nada, hein? Obrigado aí, jogo! Olha! Tem alguma coisa aqui dentro! Ué Dá pra olhar aqui dentro O que que tem aqui dentro, mano? Não tem nada pra gente olhar aqui dentro Dá pra visualizar ali, mano Não tem nada Aqui é saída? Eu duvido que isso aqui é saída, na moral Eu duvido que aquilo ali é uma saída de verdade Ó Ah Olá, bonequinha Ah Consegui tirar foto da boneca Não é só ele Não é só a Ruka que tira a foto Ele também tira Que estranho Então por que que eu não consegui tirar a foto da outra boneca Lá no Lá no Acidente do elevador do elevador da passagem do elevador do segundo andar Os ancestrais das ilhas Os ancestrais dessa ilha proibiram escavações de prédios subterrâneos Se a antiga passagem Primeva for perturbada Então a luz do luar Não vai chegar A página tá rasgada Caramba Que Então todo mundo que mora na ilha sabe dos perigos da ilha Não é só um Filho da puta Velho Vão 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 E aí E aí E aí Caramba, hein? Meu Deus da puta. Me deu um susto, cara. Tomei um susto. Dá pra olhar aqui dentro? Ih, tem um corpo aqui, mano. Dá pra olhar de novo? Ah, aqui tá enferrujado, tá fechado. Não dá pra ver. São buracos que eles usavam pra espiar os malucos aqui dentro. Que estranho. Esse lugar aqui, ele é... Tem que tirar foto dele? Não é possível. Não, não tem nada aqui. Cara, eu vou voltar, vou te... Opa. Aqui tá enferrujado. Eu vou voltar, eu vou tirar... Dá pra tirar foto desse espírito aqui? Não, não dá. Ah, que estranho. Talvez as outras personagens façam algo. Vamos voltar aqui? Eu não vou sair por enquanto por aquela porta verde lá, não. Com aquela sinalização verde. Vamos voltar aqui. Ahn, vamos tirar foto da boneca ficou aqui dentro? Só pra eu não esquecer? Se eu esquecer, eu não vou... Eu com certeza não vou lembrar dessa boneca no vídeo, no próximo episódio. Putz, mas tem um elevador. Ah, não, tem a sala aqui. Agora que eu me lembrei. Ah, eu já tava esquecendo onde a boneca ficava. Acho que é por aqui que tira a foto, não é? Porque por ali não tava indo. Deixa eu ver. Acho que é por aqui que tira. É por aqui, olha. Aê, foi, foi. Beleza. Let's go. Chega de tirar foto de boneca agora. Agora é o seguinte, galera. Nós temos um dilema. É... Vir pra cá... Acho que vir pra cá é o certo. Mas aqui... Exit Passage. Eu quero ver o que tem aqui. Tipo... Vamos vir pra cá? Pra essa passagem aqui? Mais água sagrada. Aqui vai tá aberto ou fechado? Parece que tá fechado aqui. Ah, esse é aquele lugar que eu tava. Os controles não estão respondendo. Eu tenho que ligar... Beleza. Eu tenho que ligar o poder em algum lugar. Ah, já sei onde é. Eu já sei aonde é. Era pra ter vindo aqui antes. I already know where he is. The control is. É aqui, mano. No corredorzinho ali. Ainda bem que eu já limpei esse manicômio aqui. Ainda bem que eu já limpei. Aqui tem o quê? Essa luz vermelha aqui. Não, não é nada. Luz vermelha. Liguei. Eu liguei e parece que a eletricidade na área foi. Vamos vir aqui. Ah, não dá pra abrir. Esta porta aqui não abre. Interessante. Será que agora abre aqui? Cara, esse lugar é muito misterioso. Tipo... Tá concretado aqui. Não tem como abrir. E eu não tenho ideia do que fazer aqui. E a eletricidade parece que ligou. É. T Strato. ... ... ... ... tem też... pronto caramba mano abri eu pensando que eu ia ter que fazer alguma coisa super foda né esse é o filho do doutor não é é o filho do doutor vamos usar a cura aqui e topamos a nossa vida a vamos pegar as coisas aqui um tratamento especial documento e faça preparar preparações e agende para as quatro pacientes receberem o tratamento especial nota algumas estão outpatient são pacientes fora do hora da do papel use a sala embaixo do da sala do diretor para garantir que ninguém saiba sobre os procedimentos ou tenha acesso aos pacientes internos a missaki aso é 310 ruka e omotsuki a 308 elas têm elas têm maior potencial madoka tsukimori é 203 e talvez pode ser talvez possa ser usada no entanto algumas dúvidas permanecem sobre os outros pacientes de fora uma nota escrita está vinculada ao memorando você não pode escolher os órgãos para o ritual da descida da mesma maneira que eles fazem para a dança rogueso o rogueso kagura isso não é a dança da da colheita da do vilarejo da esquina eles tinham muito cuidado escolhendo os órgãos para o ritual da descida somente a vestal obediente e impressionável faria garotas que podem facilmente podem facilmente ser uma só com a máscara e a música o ritual da descida é muito sério é um negócio muito sério a performance dele tem efeitos que não deve que não se pode imaginar que podem selar o destino de nossa comunidade inteira você não pode você não pode se deixar cometer nenhum erro os candidatos precisam ser perfeitos mesmo que eles façam você pensar maluco é o seguinte deixa eu ver o mapa aqui rapidão eu tenho que ir até o incinerador que fica para algum lugar aleatório aqui que eu não estou ah é aqui o incinerador fica aqui backdoor ah é para fora mano o incinerador fica para fora então caminho da floresta caraca que loucura longe para cacete vamos entrar aqui e o lendo ele está procurando ah tem alguma coisa aqui um livro aqui vamos lá ai caralho velho tá de palhaçada carta de soya yomotsuki até que enfim a máscara do eclipse lunar que eu coloquei meu coração e minha alma nela está completo não é falo não é dizer demais que eu eu me dediquei completamente nesse trabalho mas valeu a pena eu quero agradecer você sinceramente por todo o seu suporte o jeito que você fez a máscara só por o jeito de fazer a máscara só se tornou claro para mim quando você reconstruiu os documentos antigos do antigo ritual da descida você também resolveu o mistério dos materiais utilizados e coletou eles para mim o ritual da descida com certeza vai produzir resultados que você deseja e a verdadeira máscara do eclipse lunar tomará forma a verdadeira máscara do eclipse lunar não é um artefato qualquer que trouxe o fim daquele terrível dia da tranquilidade dito nas lendas não aquele desastre foi causado porque a máscara feita pelos meus ancestrais era menos do que perfeita graças a você essa máscara vai abrir a porta para o reino o reino sagrado disso que sou eu escreveu sobre e eu preciso performar o meu papel como guardião da máscara durante o ritual eu não posso testemunhar o ritual da descida com meus olhos mas eu estarei rezando pelo seu sucesso soya yomotsuki maluco o artesão das máscaras anotações do diretor caramba revelações galera vamos ver o dia de kagura o dia da dança está chegando estará eu tenho certeza que estará cheio de espectadores tem até mesmo pessoas famosas vindo da do continente a abertura a abertura do kagura para o público não é só uma melhora na imagem da ilha mas trouxe riqueza de várias maneiras no entanto tem também preparações para serem feitas para a outra cerimônia os órgãos já foram escolhidos e a verdadeira máscara da lua foi completa já está completa o ritual da descida irá retornar a máscara do eclipse lunar é temida como a máscara que causou o receptáculo para desabrochar trazendo o dia da tranquilidade que destruiu a ilha mas performar o ritual da descida com a máscara verdadeira o receptáculo minha pobre sofrida filha será curada a máscara do eclipse lunar é nossa única chance de curar a síndrome do luar a máscara do receptáculo causa a quem a usa se perder completamente mas a máscara é dita que apaga toda a memória trazendo a pessoa de volta para o seu lugar de origem purificando eles então então levando eles de volta para eles mesmos trazendo de volta a vida que isso se o ritual da descida se suceder minha quase sem fim batalha com a síndrome da luz do luar vai finalmente chegar ao fim haverão causalidades né casualidades minha querida esposa se culpa pela doença de nossa filha e no desespero dela acabou com sua própria vida talvez ela talvez tenha sido melhor para ela não ver a nossa filha no estágio em que ela está tudo que eu fiz meu trabalho meus sacrifícios culminaram em toda essa minha pesquisa é tudo por ela maluco mas espera aí esse esse shigeto raibara é o diretor raibara não ou é o filho do raibara é o diretor que o filho é o iô cacete então o filho sequestrava pessoas para o pai treinar o ritual e treinar procedimentos de tratamento cara que foda mano tá ficando cada vez pior e tudo isso para dar errado o ritual né porque cadê a menina deu errado né ae red spirit stone vambora eu adoro jogos de espíritos e fantasmas não tem mais o telefone ah meu deus do céu vamo lá Ok, tem que pegar esses documentos aqui e levar para o escritório Olha, assistente do... Ah, esse era o assistente que fumava cigarro, né? Vamos ler as anotações dele O dia de Eclipse Lunar chegou O dia da versão original do Rogetsukagura É escrito somente nas lendas As máscaras e as músicas dos órgãos trazem os espíritos dos mortos para o receptáculo E ela performa a dança para mandá-los de volta para o submundo Esse é o ritual da descida De acordo com os desejos do diretor Eu preparei o templo de Tsukiyomi para o ritual Mas os órgãos, vocal, sino, flauta e tambores e cordas Nós vamos encontrar candidatos para todos os cinco Aquela mulher realmente se encaixa para performar o papel de dançarina? E todos nós podemos performar o ritual bem no meio do Rogetsukagura? Eu não tenho dúvidas Quer dizer, eu não posso me livrar das minhas dúvidas Mas eu já comecei a me tornar fascinado por esse ritual da descida Começa quando eu vi a máscara do eclipse lunar A expressão tentava encapsular um sorriso benevolente A supressão das lágrimas O momento de uma raiva incontrolável A verdadeira morte Tudo ao mesmo tempo Quanto mais eu olhava para a máscara Mais eu me sentia caindo no abismo Caindo no seu olhar Eu preciso ver o ritual sendo performado Não, eu quero mais do que isso Eu quero tentar colocar a máscara no meu rosto Para ver como eu me sinto É tarde demais para eu voltar agora Caramba Então um dos pacientes ficou meio... Um dos assistentes ficou louco Quando olhou para a máscara Será que é a máscara que causa o blossoming, né? Acho que é isso É a máscara que causa o... A parada E faz as pessoas performarem o ritual Caramba, que loucura Será? Será que agora eu posso entrar dentro da sala aqui? Será que tem algo para eu fazer aqui? Porque no telefone ali o cara falou com ele Pediu o documento, eu li o documento E será que tem alguma coisa aqui? Não Acho que era só um diálogo de telefone ali Da secretária eletrônica Para a gente pegar o... O documento, né? Espera aí Essa passagem secreta aqui Eu não estou nem aí Fecha Vambora É agora, galera Vamos lá para esse incinerador aí Ver o que vai rolar, né? Nossa, cara Que saudade que eu tinha de jogar um jogo assim, hein? Vambora Quem não assistiu o jogo desde o primeiro episódio, tá? Vai na playlist Assiste lá desde o primeiro episódio Para você entender Que é um jogo que vale super a pena Não precisa ver os Fatal Frames 1, 2 e 3 E... Maiden of the Blackwater Para entender esse daqui, tá? Dá para entender a história desse jogo Ai, caralho Dá para entender a história desse jogo Só jogando e assistindo aqui Sai fora Aqui dá para... Não, aqui não dá É aqui que vai embora, mano Tchau Nada Eu estou na recepção aqui do... Do hotel, né? Ai, caralho Enfermeira indo em algum lugar Ah, enfermeira Ah, enfermeira Ela está indo no incinerador, não está? É, no incinerator Que ela está indo, galera É, ela está indo Vambora Ah, meu Deus do céu Cadê os inimigos no caminho? Where are the enemies On the way Não tem nada aqui no armário Eu já estive aqui, mano Acho que eu já estive aqui no... No capítulo 2 desse cara aqui Ou no capítulo que a gente joga com ele pela primeira vez Vambora Vambora Ai, caralho Não dá para tirar foto? Não dá para tirar foto? Ah, pô Jogo, troll Beleza, enfermeira É aqui, mano Usei No... Rapaz Tem alguma coisa aqui Aí Os incineradores Aqui deve ser onde eles queimavam os documentos errôneos O que será que tem aqui? Incinerador Tem um arquivo aqui Incinerador de filmes Incineração dos filmes Eu decidi que o filme do Kagura tem que ser Incinerado E mesmo que eu esteja ciente da importância de mantê-lo De gravar o evento Mesmo considerando o que aconteceu Tem algo muito estranho sobre esse filme A princípio eu pensei que Tinha apenas danificado o filme Mas eu chequei de novo E foi quando eu percebi que o filme mostrava uma mulher Que definitivamente não estava presente no ritual Acho que ela está dançando Só para ter certeza Eu tinha outras enfermeiras assistindo o filme comigo Da segunda vez que eu vi Eu pude vê-la ainda mais claramente A mulher estava lentamente se tornando mais e mais aparente no filme Eu pude Eu pude vagamente acreditar Quando eu percebi Mas não tinha simplesmente outra explicação Eu não quero ver de novo Eu não quero nem chegar perto desse maldito filme Eu temo que eu não posso mais esperar por sua permissão Diretor Eu vou levar essa coisa amaldiçoada Para o próximo incinerador e destruir de uma vez por todas Caramba Ah, uma fornalha cheia de sacos É, mas não tem nada aqui não Opa Nossa, umas cartas queimadas As cartas são para mim Querido Caralho Vamos ler a porra toda, galera Querido Shoshiro Há quanto tempo Eu ouvi que você vinha para a Ilha Rogetsu a trabalho Eu estou na ilha agora conduzindo uma pesquisa A gente vai conseguir se encontrar Esse lugar é muito interessante A cultura é completamente única A minha pesquisa específica São máscaras As máscaras relacionadas às crenças da Ilha Rogetsu São muito conhecidas Até mesmo no continente Mas ainda tem muitos mistérios a serem explicados Felizmente para mim Esse é o ano do Rogetsu Kagura Que acontece a cada década Muitas máscaras são feitas para a cerimônia Eu não poderia ter escolhido uma hora melhor Se tudo for bem Eu posso até mesmo ter uma chance De ver as máscaras serem feitas Eu estou planejando ficar por um tempo Para tirar vantagem desta grande oportunidade Você se lembra da minha irmã mais velha Yori ou Lori? Ela insistiu Lori é Loli? Minha irmã dele é uma Loli? Ela insistiu em ficar junto comigo Ela disse que Ela está muito ansiosa Para poder ver o ritual Que turista Quando eu disse para ela que eu conheci um detetive de verdade Yori ou Lori Disse que ela queria conhecer você Então quando você estiver Estiver por aqui Vamos todos beber juntos Não fizemos Não fazemos isso Desde que conseguimos nossos empregos Takashi Aiba Ensinando história Assistente de No departamento de história Da universidade de Kusanagi Legal Uai Ah tá Essa aqui está queimada Propositalmente O propósito da maioria das máscaras É para fazer com que a pessoa que as usa O usuário Ser um com os deuses que Eles tomam aparência E performam o ritual da dança Mas as máscaras na ilha Rogetsu Não representam deuses Na verdade elas Não tem nenhum deus No sistema de crença deles É E também O A Rogetsu Kagura Tem o seu nome Relativamente dado recente Tô louco É Última Antigamente era conhecido como Ritual da descida Descida representa a jornada das almas dos mortos Queimada Ah tá E dadas a Dado o costume de colocar as máscaras nos rostos dos corpos As máscaras dessa ilha devem representar os mortos A tradição de colocar Máscaras de morte e performar danças Ocorre em outro lugar Mas é no México também ocorre Beleza Essas máscaras representam a morte Elas Representam mesmo a morte A forma Da mente Que viu a morte A forma da alma No momento da Que um se move dessa existência para o nada Que se move da existência para o nada As máscaras aqui representam formas de coisas deixadas pra trás Não as últimas formas O ritual da descida Usa tais máscaras Qual que é a função que elas tem Na sociedade da ilha A máscara é utilizada pela Pelo receptáculo Foi construída há muito tempo atrás Antes das máscaras Kaguras E as raízes delas são diferentes De qualquer uma outra A mais proeminente de todas elas As máscaras do eclipse lunar Construídas por artesões como Soetsu e Iomotsuki No entanto A lenda diz que um desastre caiu sobre a ilha Quando a máscara do eclipse Causou o desabrochar do receptáculo E a sua existência permaneceu um tabu por muitos anos A máscara A arte de fazer máscaras Na área foi Da era de Soetsu Foi perdida por um tempo Muito tem a ver com o resultado do desastre Nada é conhecido Com exceção disso A não ser a cor negra Que ela era de cor escura Que ela era de cor preta O dia As máscaras Os criadores de máscaras Dos dias presentes Querem reviver A avançada arte de Soetsu Talvez a máscara do eclipse lunar Seja a suprema Nós tivemos pouquíssimos casos Alguns casos da síndrome da luz do luar Eles dizem que acontece Com muitas pessoas Depois de assistirem a dança E o ritual E elas tem que ser hospitalizadas Aqui por um tempo Agora que eu escrevi a palavra Hospitalizado Faz com que isso soe sério Mas Não há o que se preocupar Não é tanta coisa assim De fato Não vai nem me fazer Parar de continuar Minha pesquisa Se você tiver outra chance De visitar a ilha Tenha certeza de nos visitar Nós Poderíamos com certeza Usar Um companheiro por aqui Os outros pacientes Não são exatamente Os pacientes são meio loucos Uma máscara escura Quando os mortos retornarem Para o mundo dos vivos Os vivos se tornarão mortos Também A máscara faz com que Faz com que o usuário Se torne a própria morte Não consigo imaginar Para o que Essa máscara foi usada Tem um sorriso gentil Como o de uma estátua budista Mas tem algum vazio Primitivo nela Sobre sua face Estar evocando a morte Um tipo particular de morte Olhando pra isso Eu me sinto Tragado para as profundezas Estragado para as profundezas Do oblivion Eu sinto terror E alívio É lindo Acabou A máscara Do eclipse lunar Embora Nossa o cara tá falando Tá todo louco Embora eu tenha esmagado Meus olhos Eu ainda vejo Olhando pra mim Eu posso vê-la de novo É tão linda Maluco Então o amigo dele Morreu Caramba Cara Oi caralho Enfermeira Filha da puta Leveu um susto Então o amigo dele Morreu Cara O amigo dele Que trabalhava Como historiador Na ilha Viu o ritual Ficou maluco Viu a máscara E morreu Caramba Ele não levava fé Então meio que Whatever né Tipo Se você acredita Ou não Ó Tem alguma coisa aqui Velho Tá brilhando azul Aqui ó Tem alguma coisa Pra cá Mano No chão Sei lá A enfermeira Mano Por que que essa enfermeira Tá me Me chamando Velho Pra onde é que você vai Enfermeira Aqueles po- A enfermeira Não sabe o que tá acontecendo Também Enfermeira Tá jogando Também Esses são aqueles Portões Que eles Usam Que tem no Japão Lá Nos templos Ó Tem alguma coisa Aqui mano Ah Um item Ó Uma lente Chain lens Que que isso faz Ah Enquanto equipada Ela aumenta o tempo Que eu tenho Pra fazer chains De um De um De um disparo Pro outro Então por exemplo Ahn Ela não é uma lente De uso Se eu não me engano Ela é uma lente De uso Beleza Ela aumenta o tempo Que eu tenho De disparo De um Um inimigo Pro outro Então por exemplo Eu vou dar mais Vou pegar mais ponto E dar mais dano Uai Caralho Enfermeira na frente Do túmulo Ô Enfermeira Nossa Nossa mas Que túmulo é esse Cara O que que tem aqui Não Tirei foto Sem querer O que que tem aqui Diário de Tsubaki Tono Foi recomendação Do meu tio Que me trouxe Para a ilha Rogetsu No princípio Eu achei Fiquei bem Apreensiva Mas Apreensiva Ou apreensiva Mas Ambos O pessoal Da ilha E o pessoal Que trabalhava Na enfermaria Me mostraram Tanta gentileza Me ajudando A me acomodar No meu novo trabalho E na minha nova vida Aqui Eu agradeci Eu gostei Tanto É Agora que o meu tio Me deu O conselho O que? Eu agradeço Agora que meu tio Tenha me dado Esse conselho Eu me sinto Eu me sinto Tão sortudo Ou sortuda Por estar aqui Tsubaki É mulher ou homem Cara? É a enfermeira Que tá falando Comigo Deve ser a enfermeira Acontece que Esse ano É o ano Do Rogetsu Kagura Um festival Importante Da ilha Que só acontece A cada década No centro Dessa dança Tem uma mulher Chamada de Receptáculo Que performa A dança Em oferenda Aos deuses Eu estava Muito surpresa Quando O pessoal Da ilha Me pediu Uma forasteira Para tomar O papel De Receptáculo Pô louco Eles enganaram A ela A enfermeira Coitada Eles explicaram Que O receptáculo Deve ser uma mulher De mais ou menos A minha idade Bonita E impressionável Quando eles Falam desse jeito Como é que eu podia Recusar? É uma honra Ser permitida Tomar parte Em uma tradição Tão antiga Da ilha Isso será Uma excelente Oportunidade Para mim Expressar Minha gratidão Para a ilha E toda a felicidade Que ela me trouxe Eu estou muito excitada Muito ansiosa Excitado É sexo Antes do festival Eu tomei parte Eu participei Da cerimônia De purificação Onde eu me vinculo A máscara Do receptáculo Que vou vestir Durante a dança Ouvir sobre isso Me deixa mais nervosa Do que eu estava Quando eu aceitei O papel Eu espero Que tudo vá Como planejado Olha o filme Oi caralho Maluco É ela com a roupa Como que eu não vi ela Mano Na hora que eu peguei O filme Alguma coisa Ela apareceu Do meu lado E eu não pude Tirar uma foto Dela com a roupa Olha a bonequinha Eu não pude tirar Uma foto dela Com a roupa Na hora que eu peguei O item Tá Esse filme É que eu vou ver Aonde Tipo Será que eu não Verei esse filme Será que quem vai Ver esse filme É a Ruka Porque esse personagem Aqui Eu ainda não Liberei o lugar De ver o filme Esse lugar Tem uma Uma perturbação Espiritual Gigantesca Galera Se eu mirar Minha lanterna Aqui Acho que tem Algum item Aqui Não tem nada Aqui Mano Nenhum item Acho que eu vou Embora Tchau bonequinha O que eu faço Agora Check the footage Como é que eu vejo O filme Como é que eu vejo Esse filme Eu vou ter que ir Ir no lugar Que checa Que vê o filme É o que eu vou Ter que fazer Eu vou ter que ir Em um lugar Para ver esse filme Mas aonde é que eu vejo Vamos lá Vamos só Vazar daqui Ah Gangue de elevador É a gangue de elevador Galera Era por isso que tinha Uma distorção Pesada aqui Morreu um Sai Gangue de elevador Corre Tem que recuperar A brincadeira Da lanterna Está fraquinha A lanterna Nossa senhora Sai 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 um já foi, um já foi sai mano, o cara finge que tá ele finge que tá safou que loucura não sei se me deram de muitos inimigos, muitos olha, eu tô cheio, tá funcionando meu Deus do céu, não consegui bem desgraçado eu passei, a guia lanterna tá sem como é que enche opa, esse aqui já foi e parece que tem um que é o verdadeiro ele fica colomando, eu não entendi, cara esse aqui tem que ir ao mesmo eu pensei em energia, mãe tua, 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 tua eu sou, tua, tua, tua Amor está na vida. É a tua vida. Mas é sua vida. Está morrendo, seja lá... Seja lá qual foi o chatão aqui. Será que é só para correr, eu estou lutando igual um besta? Ih, mano, parece que é para correr, não é possível. Vamos ver. Tá, com o momento aqui. Eu estou lutando aqui já faz muito tempo. Corre, maluco. Para eu dar mais dano, eu tenho que deixar a lanterna carregar o negocinho da lua inteiro ali. Aí eu dou um flash com mais força. Cadê os fantasmas? Ai, está vindo ali, ó. Vamos vazar, mano. Ou eu tenho que matar ele? Vamos ver. Se tiver como passar... Tem como. Sai fora, o bicho era imortal. Isso é louco. Agora, como que eu faço para ver o filme, né? Vamos vazar. Bora vazar. Ai, caralho. Homem na pia. O que é isso, cara? Tem um óleo vermelho. O que é isso, velho? Tinha um cara na pia, velho. Eu já tirei foto dessa boneca aqui? Já. Já passei por aqui. Ainda bem que eu vazei de lá, mano. Agora, onde eu vejo esse filme, hein? É na parte de cima do lugar? Ah... Agora... Ah, telefone. Vamos atender. O que? No telefone, ele disse que algumas coisas eram melhores e serem esquecidas. Ok. Para onde é que você vai? E eu indo para o novo prédio. Ah... 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 Uh... Ah... Ah... Ah, enfermaria Eu não tinha vindo aqui antes, né? É, a Ruka Desceu por aqui na história da Ruka É, tamo na enfermaria A sala de filme é aqui Vamos checar o conteúdo do filme A gangue do elevador não aparece aqui não Esse prédio aqui Ele é mais tranquilo Pedra vermelha, pegamos Vambora Elevador tá aberto Vambora Nossa, já tá aberta a porta É aqui, galera É aqui, mano É aqui O projetor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau – Ahhhh – O Where, Ua!!! – E1 – E123 – E124 – E subiu para oas! – E15 – E que... tudo o que foi? – Foi agora que o cuantавide foi! O que acabou lui fez? A condimentação do mundo real O que tem aqui? Pintura queimada. Mais uma fita. Então a sacerdotisa morreu. Ah, na gangue do elevador. Eu vou correr daqui, saio. Eu acho que eu consigo matar ele, mas... Só a sacerdotisa morrer muito rápido. Agora vocês vão perder, maluco. Eu não vou fugir não, vou acabar com vocês. É isso. Eu vou depois esperar matar todo mundo. Sai, 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 sai. morreu caramba morreu todo mundo maluco que loucura tem um item ali no chão item esse que eu não peguei essa gangue é foda quando eles aparecem peguei três pedrinhas azuis eu tô precisando de várias pedrinhas dessas aqui pra dar upgrade na lanterna a lanterna tá muito fraca essa lanterna tá muito fraca tipo o dano o alcance tá muito fraquinho sei lá agora eu tenho que ouvir a fitinha vamos ouvir é a terceira vai terminar a a O que é isso? 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 ok não abre não tem alguma coisa para a gente vê ali e vamos voltar o que que tem aqui o que que tem aqui será que o rádio funciona lista de fantasmas não os espectros Revanants e a recorde Voices e como é que eu faço para usar o tem como usar o rádio fantasma galera item que a itens cadê o o tem como usar o item velho eu tinha me esquecido que zoado porque que porque que esse negócio deu deu problema ali quando eu fui abrir que estranho não é E aí 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 oi e não é nada o que não é nada não é nada 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 eu me recuso velho eu me recuso a believe I refuse to believe that that is not happening caramba vambora então recapitulando a história a enfermeira que nos guiou até o cemitério nos guiou até o túmulo dela não é vamos entrar nos quartos das meninas aqui para ver o que que tem ah caralho por favor cuide da Ruka é a mãe dela é a mãe da Ruka é Sayaka é a mãe da Ruka e pediu para a gente cuidar da menina olha uma foto tirada na frente da enfermaria o diário dela tudo está saindo do controle Soya foi consumido completamente pela sua obsessão pelos seus ancestrais de Omotsuki e agora os Haibara começaram a se comportar de maneiras que eu não entendo eu tenho que tirar eu tenho que conseguir o que é melhor para a Ruka eu tenho que levá-la para longe algum lugar muito longe aonde eles nunca nunca ouviram sobre essa ilha e eu não vou ouvir mais o nome Rogetsu escolhendo entre meu marido e minha filha não é fácil mas salvar Ruka é a única coisa que importa para mim agora e eu farei não importa o quanto custe me desculpe meu querido Soya alguma coisa dentro de você em algum lugar dentro de você está o homem pelo que eu me importei pelo qual eu ainda me importo mas você enterrou ele tão profundamente nessa loucura que eu não acho que tem mais uma maneira de eu salvar você estou saindo da ilha está levando a menina caralho velho isso é item? o que tem aqui? ah tem um item no chão aqui isso deve ter acontecido quando o GTA lançou né caralho não faltava aí filho da puta ah mano ah perdi o item galera porra o doutor vai filho da puta vai me queimar com um cigarro não não foi pra onde? vai morrer o time uma chave é mas a chave do que isso aqui é a chave do que? ok isso abre o que? peraí item key items cadê? small tin key covered in a red rusty substance é uma chave coberta numa substância aonde que essa chave vai abrir? o que que ela abre? tomara que eu tenha descoberto alguma coisa interessante aqui vindo no quarto da menina menina sai de cima é ele é ele o pintor será que ele tava indo pra galeria de pinturas? o que que tem aqui na frente? é onde fica as pinturas dele aqui é o que? é o quarto da Misaki será que esse é o quarto dela que precisa de chave? não maluco eu vou entrar no quarto de todas elas pra ver bom esse cara realmente tá aqui depois das meninas porque eu abri essa caixinha jogando com uma delas né então canonicamente ele está depois das meninas tem um rádio quebrado tem vários gravadores aqui é aqui dentro não tem nada não é impressão minha apenas ter vindo aqui 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 dá pra botar chave abriu mas vamos na galeria primeiro vamos aqui primeiro né não tá fechado beleza então aqui tá fechado é aqui é aqui que abre vambora não é 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 Ah! Mano! Ah, eu estou no show, eu estou no show! O que é isso? derrotei o pintor caraca é, as pinturas dele estão bem eu fiquei agarrado aqui as pinturas dele estão bem bizarras, né mas não é isso que eu quero ver eu quero ver a pintura da é, essa pintura aqui, mano o que é que ele está fazendo? eu não tenho a pintura é que ele está fazendo Não... Ele tava no dia Maluco, ele tava no dia Ah, acabou, cara Acabou Save game Maluco, galera, então já sabemos O que houve Nós já sabemos O que houve nesse dia, cara Que loucura, velho É, basicamente A enfermeira A mulher que participou do ritual e morreu Porque deu errado Voltou E transformou todo mundo, cara Que foda Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo, cara Muito obrigado por terem assistido Quem assistiu, quem não assistiu vai tomar no rabo Beleza? Tchau 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 Tchau